Passando aqui, só pra avisar vocês que nesse vídeo que vocês vão assistir agora, vão ter 3 dias, que esses 3 dias eu fui no shopping. Já que o vídeo ficou pequeno, eu decidi juntar esses 3 dias em um vídeo só, então espero muito que vocês gostem. Um beijinho e fiquem com o vídeo! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Agora o look completo, peraí, deixa eu colocar meu cabelo pro lado, pra ficar bem bonitinho, o look completo. A blusinha, olha só, só faltou um saltinho ali, porque a gente ainda vai ver o salto, só faltou o salto, então vai lá, né, gente. E a minha bolsinha branca, passe o lookinho, gente, e essa blusinha com essa saia, olha isso, gente, ficou lindo. Gostei, ele só bota um saltinho, uma bota, vai ficar, ignora minha mãe aqui. Vai ficar bem, gente, agora eu vou lá pro próximo, porque só tem a gente com o empregador, eu acho. Gostei, eu vou lá pro próximo, gente. A gente disse a parte que eu ia ver, eu não gostei de nenhum, então agora bora. pra pegar e depois, quando a gente chegar em casa, eu ver se eu consigo mostrar as comprinhas pra vocês. e depois, eu vou lá pro próximo, gente. 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 Música Pessoal, peguei um organizador pra organizar minhas makes e meus esmalte Não tô falando tanto aqui, porque todo lugar que eu vou tem o que? Música, isso daí Talvez vocês estejam escutando no fundo Mas enfim, agora a gente vai em outros lugares e depois eu mostro tudinho pra vocês Bom pessoal, agora eu vou mostrar todas as cobrinhas que eu fiz A primeira coisa foi na Riachuelo Comprei esse par de brincos que vem Seis brinquinhos e eu quero muito usar esse de coração Só que eu acho que eu vou colocar esse pequenininho aqui Eu gostei da argolinha, enfim Eu vou falar só o preço pra vocês quiserem saber Foi R$39,90, tá bom? Também comprei ouro branco, gente Ouro branco, que é muito bom, gente Sério, é muito bom o ouro branco Aí eu comprei cinco Olha o que eu comprei Olha, pra ver melhor aqui Um organizador Eu queria muito, eu não posso tirar muito Porque eu tenho que gravar lá pra instante Então aí eu comprei esse organizador E onde eu vou guardar, tipo, os meus brincos Os meus brincos E outra gaveta eu vou colocar, tipo, pó e essas coisas Olha que linda Olha que linda, gente Aí você abre aqui, ó Aí vem esse negócio Porque é pra você colocar a joia E aí pra não arranhar Ele fica assim Oi, gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vlog E hoje estou de novo na minha segunda casa O shopping Hoje, gente, vamos começar mais um vlog Como eu já falei com vocês Estou aqui do lado de fora do shopping E depois eu mostro meu look no espelho do shopping Pessoal, eu esqueci completamente de vocês Porque eu tô gravando um vlog pro Insta Então eu esqueci de vocês Me desculpa, a gente tá em uma loja Que eu vou ver a maquiagem Só que eu achei, gente O gel de limpeza da Creamy Que eu queria muito Só que eu vou comprar no site E eu achei numa loja aqui E eu acho que eu vou comprar Bom, pessoal Hoje eu nem gravei muito pra vocês Porque eu tô focada, tipo, mais pro Insta Que da última vez eu não gravei pra vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.